Na Maria Cereja a gente também conversou com uma turminha bem especial, até porque eles prepararam o espaço para recebê-las e foi interessante interagir e saber um pouco a opinião dela sobre esse assunto. Hoje a gente veio até a Maria Cereja para falar sobre um público super exigente, tanto quanto os adultos, porque elas sabem o que querem, elas conhecem as tendências de cores, de marcas. Foi legal bater esse papo para entender desse universo e saber o que elas mais gostam por aqui. Adoro o nome Maria Cereja porque é mais, tipo, uma vaidade. Maria Cereja, a cereja para mim é uma vaidade. E as cores, vermelho e branco, elas também representam vaidade. É muito confortável, as pessoas aqui são muito legais. E eu sigo aqui o Instagram da loja e eu vejo muitas pessoas publicando fotos das unhas delas e eu me inspiro, gosto muito. E eu gosto muito das pessoas que atendem aqui, que elas são muito carinhosas, assim, e deixa a gente relaxar e ir para o nosso mundo da vaidade. E quando as cores falam da personalidade, elas sabem exatamente o que cada uma representa? Para mim as cores, cada um tem um significado, cada um tem um lugar certo para usar, com uma roupa certa para usar, onde você vai usar, ou o tempo certo que você vai usar. Pintar de cores espontâneas, assim, alegres, tipo, rosa, cores alegres. Amarelo, roxo, mas o roxo para mim ela se destaca sobre as outras cores. Essa cor para mim é muito alegre e também representa muito a música, a dança, o teatro. E é o que eu mais aprecio nela, a alegria que ela dá para as pessoas. E se a gente fosse falar o que faz mais sucesso, sem dúvida, os acessórios passam na frente. São películas, piercings, strass. Elas curtem muito e sabem exatamente como combinar. Se você tem o roxo e, então, tem um adesivinho de coração, corações azulzinhos e pretos, fica muito bom, assim, os dois juntos. E o piercing, ele fica melhor em cores mais levinhas, tipo o branco e o preto. Quase nenhuma das outras materias tem isso. Eu gosto desses enfeitezinhos aqui, que coloca, porque dá um charme. Você está pensando que elas gostam de ficar sozinhas? Não. O ideal seria reunir um grupo de amigas, usufruir desse espaço confortável, poder aproveitar esse contexto de esmaltes e maquiagem e se divertir. Eu acho bem legal a gente, eu e minhas amigas, a gente vir aqui para se maquiar, pintar a unha, uma festa de aniversário. Hoje em dia, com as redes sociais, as crianças têm acesso a esse mundo da beleza, de esmalte, maquiagem. E, com certeza, a procura por esse universo acontece muito mais cedo, hoje em dia. Elas sempre gostam muito de coordenar sombra e esmalte. Então, se faz uma sombra lilás, geralmente passa um lilás. Se faz rosa, faz alguma aplicação de rosa, filha única, glitter, o que tiver de acessório elas estão querendo colocar, para ficar com mais brilho, mais alegria. Na verdade, elas chegam querendo carregar, botar cores. Mas é sempre bom ter uma conversa, mostrar para elas o que é que cabe com a idade delas, que é algo suave. explicar que tudo tem um momento, que vai chegar a hora que ela vai usar aquela sombra escura, aquele batom marcado, mas, ao mesmo tempo, respeitar o que ela está querendo. Se ela gosta de algo mais fashion, você trabalha um delineado colorido, alguma coisa, um batom com glitter, você brinca no rostinho da criança. Se ela é mais clássica, você passa uma coisa mais suave, um dourado e assim vai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho